Isso é forró de vaqueira, pisada de moleque, alô meu baranhão, tô chegando a ele Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte pra vir trabalhar Eu não sei falar inglês e português, eu sou ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um cantinho no fundo da casa e toda noite ela vem me olhar Eu disse, ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Alô, Lucas, fizeram um caririnho É pra bater no paleta Alô, meu baranhão, avisa que eu tô chegando Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês e português, eu sou ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um cantinho no fundo da casa e toda noite ela vem me olhar Eu disse, ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Ela diz, pode mover, pode mover, I love, amor Alô, Gavinho, nos copos, tamo junto Alô, meu Maranhão Aviso, eu tô chegando a ele Alô, Lucas, a mídia Piseiro Cariri É pra bater no pão Isso é pisada de mulher Foi assim que tudo começou Já é o CDS Foi no barzinho de beira de estrada Eu no isque, é lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Ei, TMS Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei na bichinha cheirosa de sol A mesa do lado, a brigar começou Do nada levaram embora, meu amor Eu é o CDS Cadê o Lucas da mídia, meu filho? E foi no risco É pra que uma gatinha bassa E se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho do outro é um homem que leva a gai E foi no risco a faca Que uma gatinha bassa E se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é um homem que leva a gai Isso é pisada de mulher Foi no barzinho na beira de estrada Eu no risco É lá na cachaça Foi ali Foi ali que eu a conheci Ei, Salomão Lubi Ei, Salomão Lubi Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei na bichinha danada que só A mesa do lado, a brigar começou Do nada levaram embora, meu amor Ei, Salomão Lubi Não disse que era casalha Aí correndo com medo de leva a gaia O bichão bruto é um homem que leva a gaia Pisada de brulhão Vai lá no swing Vai papo, vai papo, vai papo Isso é pisada de brulhão Joel Cedês Atualiza E aí No cara da área, cara de novo no pedaço Eu tenho que ser, não sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não bebe, não fuma, não cansa, quer desafiar, só vem cê vai Ventando com essa bela arpa, cê vem rogando com essa bela E sente o som, você não sai de cima Respeito, faixa, não me subestima Cê vai jogando com essa bela arpa Cê vem sentando com essa bela E sente o som, você não sai de cima Respeito, faixa, não me subestima Jogando na área, cara de novo no pedaço Eu tenho que ser, não sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não bebe, não fuma, não cansa, quer desafiar Jogando na área, cara de novo no pedaço Eu tenho que ser, não sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou Não bebe, não fuma, não cansa, quer desafiar, só vem cê vai Sentando com essa bela raba E vem jogando E sedução, bebê, não sai de cima Respeito, faixa, não me subestima E vem jogando com essa bela raba E vem sentando com a lavar E sedução, bebê, não sai de cima Respeito, faixa, não me subestima Jogando, sui, sui O Marcelo João Paulo, vamos ao Marcelo Zé Filho Joel CD Isso é pisada de moleque E eu atualizei de novo De Júlia Parei não, calcinha Nós, nós, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Verá que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia E quero saber o que você esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta o teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eu disse, baby, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Minha vida é corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na cama Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se vou querer trombar Lágue seu celular e brinca Na cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela tem vitrazinhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que Joga no suí Sua dose, bebida Rua, vai pra voar De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia E do gás Sua dose, bebida Rua, vai pra voar Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia E do gás E quero saber o que você esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o teu lado safada Deixar você na olhada Só não ficar sem graça Eu disse, bebida Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na cama Nós estamos viajando E eu não sei quando eu volto Nem se vou querer trombar Marca esse seu celular Que é dos meus amigos Que eu disse palhaçada Donas que você quiser são bem-vindas Elas são bem-trazem as preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que Ei, talvez se não é sem fazer Fazer uma bebida Rua, vai pra voar De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia em Dubai No ar no sul Grava aí O ABC Vai pra voar Alô Marcelo do Parisão 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 Bola no swing É assim E se for desfalado Nós tá passando boladão Trajado de toma E carteira quadrada O toque da vulva Até o talo Porta-mala Só com bão E corta o tiroque Black e porta-maria Só convidei a mais bela De grande potência Ela vai balançando A rama lá na praia Localiza aí Que eu tô perdido Vida que hoje é visão Hoje o pai tá off Bem longe de casa E hoje o pai tá off Alô Ivan Fali 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 Passando bolada Trajado de toma e carteira quadrada Do volto da rua até o talo Porta-mala só com mão Ficou de ciroque, black e botão mais Só convidei a mais bela de grande potência O povozão Ela vai rebolando a raba lá na praia E o teu perdido vida aqui hoje é mundão E o pai tá off bem longe de casa Hoje o pai tá off bem longe Eu quero, eu quero, eu quero Eu sou de tudo que é com a boca Eu sou de tudo que é com a boca Tinha na tampa, loucão já Sionou que eu vou mostrar É vira praia o pai da viretão Eu vou pegar pra lá, vou pegar Sobe o barulho do mar Eu quero, eu quero, eu quero Tinha na tampa, loucão já Sionou que eu vou mostrar É vira praia o pai da viretão Olá, Chanel do Paraná Tômos juntos Vou olhar o suí Falou a cena do clareirão, falado o suelo Eita, vem se trazer com ela Eu atualizei de novo Pisada de moleque Atualizei Tralha de boné pra frente, de pistola na santura Ficou toda saliente, com batido de postura Na treta só vai dar eu, eu não gostoso Depois que ele me comeu, só sentiu pra criminoso Essa novinha é um perigo e só quer dar pra criminoso Espalhou pras amiguinha que o bandido é mais gostoso Tralha de boné pra frente, mantendo a postura Ela pede com carinho devagar, se não machuca Tralha de boné pra frente, de pistola na santura Ficou toda saliente, com batido de postura Na treta só vai dar eu, eu não gostoso Depois que ele me comeu, só sentiu pra criminoso Alô Lucas da mídia, tamo junto Alô José Filgan, pouquinho da espadaria E é com feio, vai pedindo a pã Tamo junto, equipe escorre o rosto Tamo junto, tamo junto, equipe escorre o rosto Tão junto, equipe escorre o rosto Tamo junto, equipe escorre o rosto Arranca a tampa e muna, amor É um perigo e só quer dar pra criminoso Espalhou pras amiguinhas que o bandido é mais gostoso Tralha de boné pra frente, mantendo a postura Ela pede com carinho devagar Essa novinha é um perigo e só quer dar Pelo pras amiguinhas que o bandido é mais gostoso Tralha de boné pra frente, mantendo a postura Ela pede com carinho devagar, se não machuca Pede com carinho devagar Tralha de boné pra frente, de pistola na santura Ficou toda saliente, com batido de postura Na treta só vai dar eu, eu não gostoso A treta só vai dar eu, eu não gostoso Rola de boné pra frente, mantendo a postura 夕ESTO da montagem, mantendo a postura Amig spine parte, mantendo a postura Desc Maßola guarda para frente, mantendo a postura Desckook e mantendo a postura Rola de boné pra frente, mantendo a postura Estou num来了 chợ Cua, 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 cua Tá dobrando pra tu vaquer E eu vi aí, cua, cua Rapizalha de ambulância Grava daí o Wesley CD Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que você quer de mim, só nós dois numa taça Uma garrafa de gin, eu consigo uma dança E balança, balança, pô, tranca não dá do lança Moça não se acanha, deita na minha cama e vai descendo Fala no sul, calma no sul, calma no sul Balança pro trancão, a galera da doz, faz o doz ovo Vótaí só, vótaí, vótaí, vótaí Lagoa Betis tá conos Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo mesmo Sei que cê quer de mim, só nós dois não é taça Uma garrafa de gin, cheio que você não é dançar E balança a balança, tô trancando a ambulância Você não se ganha, então dá minha cama e vai descendo Se quiser me ver, eu mando alguém, mas tem que saber Ô Ronaldo, varedinha, atrevido, com nós, com nós E balança a balança, tô trancando a ambulância E balança a balança, tô trancando a ambulância E tudo bem, ai Alô, eu vou e o Farias, tamo junto, hein Atacadão Farias, lá no sul É pra bater no paredão, vem, vem O H no sul Pisadas e molequinhos Os vadeiros tá no hype, até uns boy copiam Na cidade ou no mato, é nós que dormia Agora é na ficape, chapéu e botina Foi nós que criou a moda, nós não é modinha É paredão que quer, quer ficar louca de dré Fala que o sertão vive na seca, mas tá chorando Me botam, me botam, me botam As lovinhas tudo, tudo pra entrar na minha capota Elas pediriam botando tudo na minha capota Elas pediriam botando tudo na minha capota Paredão, calchinha tá com nóis E os vadeiros tá no rap, até os boy copiam Na cidade ou no mato é nós que domina Agora é na pica, chapéu e botina Pois nós clipeou a moda, nós não é modinha É paredão que tu quer, tu quer ficar louca de drag Fala que o sertão vive na seca, mas tá chovendo mulher As novinhas tudo doidas pra entrar na minha capote As novinhas tudo doidas pra entrar na minha capote Atualizou Essa pisada de mulher Olha o suí, Gacinho Desfelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E frente de lado, por cima por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um pouquinho que tá dando o dia Suí 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 Faz um vuc, vuc, sentando de quatro Vem no chup, chup, baba de molhar Olha de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Oh 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 No frente de 4, jogando por baixo, de menos baixinho, com amor e com carimbo Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4, vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando, cara de safada vai movimentar Faz o Hulk, Hulk, safado de 4, vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando, cara de safada vai movimentar E hoje se faz um Vuk, Vuk, sentando de quatro Vendo chup, chup, babadinho, molhado Vou lá de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando O que é isso? Paredinha, panadinha, tá com nóis? Alô, Romário O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alô, Tãozão Chama o DT Pesada de mulher Atualizei E agir, e agir Ela quis conhecer meu cafofo Então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, tapa na malandra Ela voltou Em pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou Em pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Alô, beijúria Paredão, calcinha, tá com nóis? Ela voltou De pé na bamba De pé na bamba E tanta macetada Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Alô, beijúria Alô, beijúria Alô, Romário Tadinha, bananinha Tá com nóis? Alô, beleza Chora o suí Chora o suí E da ponteira até a faixa passa um filme na cabeça Correndo longe do gado, dando volta errada e o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem, essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se convencer, ia entender, que esse zero não é o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casa de campo juntando nosso dinheiro Casa comigo, dividir o meu segredo, essa é a vida dos meus sonhos lá na vez Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casa de campo juntando nosso dinheiro Casa comigo e dividir esse segredo, essa é a princesa dos meus sonhos e meu desejo E da ponteira até a faixa passa um filme na cabeça Correndo longe do gado, dando volta errada e o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem, essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se convencer, ia entender, que esse zero não é o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casa de campo juntando nosso dinheiro Casa comigo e dividir nosso segredo, essa é a princesa dos meus sonhos verdadeiros Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casa de campo juntando nosso dinheiro Casa comigo e dividir nosso segredo, essa é a princesa dos meus sonhos verdadeiros Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, Lucas da Vídea, Piseiro, Cariri Casa comigo e dividir nosso segredo, essa é a princesa dos meus sonhos verdadeiros Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casa de campo juntando nosso dinheiro Casa comigo e dividir nosso segredo, essa é a princesa dos meus sonhos verdadeiros Tradução do Oitos da Vídea, Brasil, Milwaukee Alô, mais um, parede da facinha, tá com nós Alô, dois um, chama o DT Chega, DPR, one of them Pareguinha, tá com a vida, tá com nós Passado, paração, passado, passado Ei, bota aquele piseirinho aí, vai Olha a menina, tu casa comigo, que de fome você não morre Nós comemos buchada de bode, nós comemos buchada de bode Olha a menina, tu casa comigo, que de fome eu tenho dó Nós comemos buchada de macotó, nós comemos buchada de macotó Olha a menina, tu casa comigo, que a fome vai ser bem pouquinho Eu sou caçador do passarinho, eu sou caçador do passarinho Olha a menina, tu casa comigo, que de fome tu não vai caçar Eu sou caçador do passarinho, eu sou caçador do passarinho Isso é pisada de bode, grava aí Olha a menina, tu casa comigo, que de fome você não morre Nós comemos buchada de bode, nós comemos buchada de bode Olha a menina, tu casa comigo, que de fome eu tenho dó Nós comemos buchada de macotó, nós comemos buchada de macotó Olha a menina, tu casa comigo, que a fome vai ser bem pouquinho Eu sou caçador do passarinho, eu sou caçador do passarinho Olha a menina, tu casa comigo, que de fome tu não vai caçar Eu sou caçador do passarinho, eu sou caçador do passarinho É pra bater no varelo, lá no meu maré, eu aviso, eu tô chegando Ei, baby, vai rolar, galera vai pirar Chega, vem pra cá, e na festa não tem bar Ei, baby, vai rolar, a galera vai pirar Chega, vem pra cá, e na festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil, aí, ó E vai bater o pancadão, a mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém, pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer e o povo todo vai beber Até descontrolar e a becação acontecer Ei, 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 ah, 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 ei, 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 só vai dar eu e você Ei, 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 ah, 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 ei, 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 só vai dar eu e você Olha que baby vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha que baby vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar E vai bater o pancadão, a mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém, pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer e o povo todo vai beber Até descontrolar e a pegação acontecer E só vai dar eu e você E só vai dar eu e você Olha que baby vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha que baby vai rolar, galera vai pirar Chega bem pra cá, que a festa não tem bar Olha que baby vai rolar, galera vai pirar Chega, vem pra cá, que a festa não tem bar Olha que baby vai rolar, galera vai pirar Chega, vem pra cá, que a festa não tem bar Forrozão, capô de fusca A qualidade faz a diferença Próxima sexta-feira Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô Jandu, bora Daniel Pedra, arrocha Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Galera do Olho e d'água Bora meu patrão Orlando Deixa comigo, você é meu negue Eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber O seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas entrego, te quero amor Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Baby eu te quero como nunca Nem ninguém quero você Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Se eu fizer eu te venero Meu amor, amo você É, acabou de fusca Que te enviras pra todo o Brasil Telefone pra contato 8135-2964 Doce comigo, você é meu negue Eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber O seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas se encontrei Te quero amor Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Baby eu te quero como nunca Nem ninguém quer você Peixe-meigo, é você Peixe-meigo, é você Se eu fizer eu te venero Meu amor, amo você É, acabou de fusca Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos acerguer Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos acerguer Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos acerguer Se me abraça, eu só lope Se me beija, eu só lope Se me deseja, amor Vamos fazer, vamos fazer É Capão de Fusca, hein? De timeiras pra todo o Brasil Forrozão, Capão de Fusca A qualidade faz a diferença Segura e segura de balança É Forrozão, atentos ao vivo Eu tupo um beijo, pé com pé, coxa com coxa Encoço a cabecinha, puxo no ombro dela Enrosca tudo, enrosca até sair fogo Desse maneirão gostoso, me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga, faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho, sou zoeira Não caio em qualquer besteira pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebou mel e lavou taço, não ando demais Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, jogo, laço, eu sou laçado de mulher Segura meu compadre É Forrozão, atentos ao vivo Peito com peito, pé com pé, coxa com coxa Encoço a cabecinha, puxo no ombro dela Enrosca tudo, enrosca até sair fogo Desse maneirão gostoso, eu me afogo, não me ela, nela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga, faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho, sou zoeira Não caio em qualquer besteira pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebou mel e lavou taço, não ando demais Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, jogo, laço, eu sou laçado de mulher Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebou mel e lavou taço, não ando demais Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, jogo, laço, eu sou laçado de mulher Arroja! Bom, mozão, agituzão, viva você! E queremos mandar um amor especial aí A essa moçada do Sedução do Forró Reginaldo, guitarrista e Kleber Tecladista Não fique aí parado se sentindo do ar Você só quer brincar, mas comigo, ah, ah Em vez de ser só só pra conquistar meu coração Você só quer brincar, mas comigo, não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta me dizendo que é meu pó Que agora eu já saquei Você só tá afim de, ah, ah, mas comigo, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah, mas comigo, ah, ah E esse é o Grigos do Forró Fazendo sucesso pra essa moçada curtir E se balançar! Não fique aí parado se sentindo do ar Você só quer brincar, mas comigo, ah, ah Em vez de ser só só pra conquistar meu coração Você só quer brincar, mas comigo, não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta me dizendo que é meu pó Que agora eu já saquei Você só tá afim de, ah, 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 ah Mas comigo, ah, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah, ah Mas comigo, ah, ah, ah Você só tá afim de, ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri